O que é isso? O Mickey estourou do... Esse sapato tá gravando, né? Ah, não, tô não, tô não. Tá gravando. Que merda, mano. Eu não tô gravando. Não, não. Tô não, mano. O que te disse isso? Ó, eu vou aumentar o volume do meu microfone pra provar que eu não tô gravando. Vou baixar aqui, peraí. Eu não tô gravando. Ó, eu não vi nada. Eu não fiz nada. Mostra aí o seu desktop. Como se eu tô mostrando a câmera? É, é só você tirar da câmera, ué. Tá bom, vou mostrar, vou mostrar. Não tô gravando. Ah, aí você para de gravar agora e vir na linha. Não, nada a ver, irmão. É, sim. Olha aí, ó. Vou compartilhar a tela, vou compartilhar a tela. Não, não, não. Agora eu não quero mais. Tá aí, ó. Tô compartilhando. Tá alguma coisa gravando? Peraí que tá carregando. Tô vendo sua cara, é isso sim. Não, tá carregando ainda. Tá gravando? Não, bicho. Não tô gravando, mano. Que... E de acho? Ah, e de acho? Tá aí, ó. Não tô gravando. Seu trouxa. E... 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 é com G JITIKI RAYGO SIX GEEKS eu já volto não se vai olha a cabeleira do GEEGEE será que ele é? será que ele é? olha a cabeleira do GEEGEE será que ele é? será que ele é? o cara tá doido fica aí, fica aí vai cair tudo eu realmente vou no começo só que o cara vai ficar falando aí sozinho quando for nas melhores partes eu mostro pra vocês oh my god oh, I miss you 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 that's eles and you I miss you oh, I miss you oh, I miss you O carnaval é corto demais, tô nem aí Galera, tô de volta Ainda tá falando merda, mano, acabei de chegar Eu vou voltar e vou tentar fazer alguma trollada com ele Voltei, mano Oi, lag Meu nome ainda é lag, velho Lag Mano, o Davi me mandou mensagem no Facebook Facebrook? Foi Baixa o Discord O Davi falou que... Você vai ver um milissegundo, um frame e... Isso aí Ei Pra jantar, ó O Davi falou no Facebook Que ele vai chamar uma penca de gente pra dar de like no teu canal, pô Davi Davi não, ou ele Que... Que foi? Olha o mensguito, olha o mensguito Caraca, mano Oi, mano Mano, tu tá drogado, velho Tu tá drogadão E aí, mano? Ele não sabe que eu tô gravando Peraí, vou aparecer Peraí, peraí Peraí, peraí Dois, três Ó, drogames ali no canto Esse é o momento que você vai... Peraí, volta aí, velho Peraí, eu vou aparecer, mano Pois é, o Davi falou Tu viu que eu falei que o Davi falou? Não Não ouviu? Não O Davi disse que vai chamar uma galera pra dar de like no teu canal Tá tudo bem Por quê? Não vai fazer diferença Like ou dislike Não faz, é quase a mesma coisa O que importa é a visualização que eu vou receber Nossa, que profundo, cara E meu Skype travou Eu percebi Pô, não dá pra ver nada, velho Sem não, sem não, sem não, velho Não dá pra ver nada Dá pra ver uma janela branca Tá bom, então deixa eu te falar uma coisa É... Você poderia fazer o favor de dar um oi para o vídeo? Você foi gravada enquanto eu estava fora E deu pra ver você cantando muitas coisas Tchau, vídeo Nossa, é sério, Isquita É sério, eu tô gravando Filme, grava Tu é o bichão mesmo, hein, doido Tá bom, deixa o like aí se você quiser mais trollar, gente Deixa o dislike, dislike Não deixa, não Eu vou deixar o vídeo que eu tô trollando Mano, meu Isquita tá drogado, mano Sério Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma trollagem com o Davi Vamos fazer uma trollagem com o Davi Espera aí, velho Vamos trollar o Davi Vamos trollar o Davi O Davi Tchau, galera, valeu Falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Obrigado.